Um homem foi detido por suspeitas ter assassinado o irmão em São Miguel, nos Açores. Presente a juiz ficou em prisão preventiva. Os irmãos viviam juntos numa casa em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. No entanto, com 10 anos de diferença, estavam constantemente em guerra um com o outro. De acordo com a Polícia Judiciária, o álcool e o consumo de drogas eram frequentes e na passada segunda-feira o cenário de excessos, dito o desfecho da discussão. A violência terá sido potenciada por drogas sintéticas e novas substâncias psicoativas. Todos os contornos ainda estão a ser alvo de investigação da PJ. Ainda assim, praticamente uma semana depois, os inspectores chegaram ao principal suspeito do crime, o irmão mais novo da vítima. O homem, de 51 anos, foi agora detido pela PJ, estando indiciado pela prática do crime de homicídio do irmão. O suspeito já foi ouvido em tribunal e é agora em prisão preventiva que vai acompanhar o desenrolar do processo judicial.